O Yasmin, que é uma velha conhecida sua, né, sempre estava nas suas colunas e tudo mais, e a gente até trocou uma ideia aqui, acho que no último programa, que é assim, será que a Yasmin, de verdade, é essa que se mostrou mais calma e mais retraída no Big Brother? E aí, tudo aquilo do Instagram era mais um exagero do personagem, a gente criou uma expectativa? Ou lá dentro do Big Brother travou? O que você acha que aconteceu com o Yasmin? Eu acho... Oi, Aline, um beijo, primeiro. Oi, Lucas. Acho que a Yasmin, ela não mostrou realmente quem ela era, acho que ela estava muito preocupada em passar uma imagem ali de legal, de não ser a Patricinha, de não ser o que as fofocas colocavam ela. Mas eu acho que a Yasmin está muito mais parecida com as fofocas do que ela gostaria, assim. Tanto é que eu até brinquei que todo o conteúdo que a Yasmin está fazendo depois que ela foi eliminada, né, nessas últimas aí 48 horas, 24 horas, que ela fez aí muitos vídeos ali para as redes, eu gostei muito mais da Yasmin ali do que ela apresentou no programa todo. A entrevista do bate-papo com o eliminado dela, eu achei sensacional, porque ela engoliu os apresentadores. Você achou? Eu achei isso lá no Splash. Achei que ela engoliu os apresentadores. Ela falou o que ela quis, ela respondeu o que ela quis do jeito dela, ela não entrou em assunto que ela não queria entrar, sabe? E ela colocava um poder ali. A Yasmin é linda mesmo, né? Isso não tem o que discutir, é uma mulher linda. Então ela coloca esse poder e essa coisa dela ali, ela se impõe muito que os apresentadores estavam pequenininhos ali. A Thaís Fersós e o Ed Gama foram engolidos totalmente por esse furacão que é a Yasmin. E eu acho que faltou ela mostrar isso aí no BBB. Ela mostrou muita coisa ali, né? As brigas dela foram também, de certa forma, icônicas ali, né? Mas faltou, faltou ela se entregar mais, faltou ela ter menos medo de querer mostrar uma imagem, de querer quebrar uma imagem que não precisava. A Yasmin, eu já contei isso algumas vezes, a Yasmin já apontou o dedo na minha cara. Eita! Eu acho que faltou essa Yasmin. Que uma vez eu encontrei com ela no Rock in Rio e eu fiz foto dela barrada ali no... Tem um VIP e dentro do VIP tem uma outra área VIP, que é o VIPão, que a gente brinca. VIP e VIPão, clássico. A Yasmin estava barrada ali. É, a Yasmin estava barrada ali. Eu fiz fotos, fiz vídeos e ela apontou o dedo perguntando onde eu trabalhava, qual era o meu nome, por que eu estava fazendo só foto dela, se tinha a Larissa Manoela ali também, que eu lembrei que tinha a Larissa. Então assim, essa Yasmin que já me mandou mensagem perguntando o que eu tinha contra ela, acho que faltou essa Yasmin lá dentro. Eu torcia para a Yasmin, desde que o nome dela surgiu em listas, eu queria muito, porque eu queria ver essa Yasmin. Eu gosto da pessoa que provoca, assim, que enfrenta. Eu sou um cara que estava interessado em fazer, sei lá, uma fofoca da vida dela, uma coisa de bastidor que ela não queria que saísse. Então ela veio e me enfrentou. Eu acho que faltou isso na Yasmin do BBB. Aline, a gente falou muito já ontem, acho que o assunto está aqui, todo mundo repercutiu, que foi a bronca lá do Tadeu na galera por causa da mala. Tem quem acha que foi correto para o programa não perder a mão, tem quem acha que foi interferência demais, que coloca o favorito. A gente teve uma leva de camarotes agora, que foram camarotes mais medrosos. A Vanessa, que não se expunha muito. A Yasmin, que não se expunha muito. O Rodriguinho, que falava que ele ia embora o tempo todo. O Biladir, que na primeira que ele foi explanado, ele voltou ali para o Cazulo. O Vini também, que não deu muito tempo de se mostrar. Vocês acham, assim, que... Qual é o futuro dos camarotes no Big Brother? Vocês acham que é uma galera que já vai olhar e fala assim, tá, o limite é isso aqui, é só eu fazer isso, não me expor muito, só ir lá, dar um close, mostrar a minha cara. Como é que vocês veem o futuro, assim, de convidados para o programa depois dessa edição, que nitidamente não foi a edição dos camarotes, né? É, eu acho que se a galera do camarote continuar com esse pensamento de que, ai, eu não quero ser cancelado, ai, eu não quero... Eu quero passar de bonzinho, aí é que vai ser cancelado, e aí vai ser passado de, ai, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Vai embora. Isso que a Beatriz tem de, Brasil, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, que eu acho que eu não aguentaria com ver com ela dez minutos, mas é interessante ver, eu gosto de vê-la porque a gente percebe como ela é grata, como ela está curtindo, como ela está adorando aquilo ali. E os camarotes estão muito, ai, gente, semana passada eu estava Ibiza, ai, ontem eu comprei uma moto, não sei o quê, então isso é um pouquinho boring, um pouquinho chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.